E aí galera, no vídeo de hoje vamos trazer para vocês dicas de como você pode cuidar da sua câmera. Já vou começar com a primeira dica que é, após você comprar a sua câmera, nós recomendamos muito você já comprar a case para a sua câmera. Então lembrando que cada modelo tem o seu tipo de case, por exemplo, a gente recebe bastante perguntas aqui, né, se a capinha da 11 cabe na Mini 12 e a resposta é não, porque eles têm designs diferentes. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho a case da Mini 11, tá, que ela tem aqui os buraquinhos já configurados para ela. E a Mini 12, se vocês olharem bem, essa parte aqui do sensor de luz já fica posicionado em outro lugar. Então essa é a diferença, tá. Algumas mudanças tiveram na Mini 12, então cada uma tem a sua case. Então temos vários tipos também de case. Você tem a case de bolsa, a gente tem a case de silicone e tem essas daqui de acrílico, que é o que a gente usa nas nossas, tá. Essa, por exemplo, da Mini 12 é uma gracinha que tem um compartimento nela aqui para você poder guardar as suas fotos. Então ela é super legal e super útil também, né, tirou a foto ali na rua, já guarda aqui e não tem risco de perder a sua foto. Então essa é a primeira dica, compre a sua case. A segunda dica é você manter a limpeza do corpo delas, né, da própria câmera. Nós indicamos você usar um paninho seco, uma flanela, né, fofinha, seca, tá, e macia, para não poder também riscar alguma coisa nela, né, ou manchar. E também uma coisa que eu particularmente uso são os lenços umedecidos. Principalmente, por exemplo, na câmera branca, que ela suja bastante, né, e nós mulheres, por exemplo, que usamos maquiagem, já aconteceu comigo de estar sem a case, né, e eu tirar a foto aqui e ficar a marca da maquiagem aqui. Então, como é uma câmera branca, então eu uso, às vezes, o lenço umedecido. E é importante você se atentar do lenço não obter nas composições dela o álcool, tá, porque o álcool pode estragar a sua câmera, pode estragar a lente, pode estragar aqui essa parte do flash, né, pode deixar fosco e aí pode mudar a qualidade da sua foto, né, então se atente. Eu vou limpar aqui só uma câmera para vocês, porque eu vou mostrar o jeito que eu limpo. Esse meu lenço umedecido aqui, ele vem bastante úmido, e o que que eu faço? Eu dou uma espremida nele aqui, para tirar o excesso, tô com uma flanelinha aqui, só você pode deixar alguns minutos também fora, né, que ele vai dar uma secada. Tirei o excesso, e onde que eu vou passar o lenço? Ao redor, somente nesse corpo da câmera aqui, tá? Nem no flash eu passo, porque pode ficar manchado, e aí a gente não quer isso, né? Então eu vou aqui passar, depois eu vou mostrar para vocês a sujeira que estava essa câmera, porque faz um tempinho que a gente não usa ela, tem poeira, né, que acaba entrando, querendo ou não. E outra dica é, não limpe aqui por dentro da lente, tá? Porque a gente vê que quando a gente abre aqui, para tirar a foto, essa partezinha preta aqui, na hora ela abre. Então a gente consegue abrir aqui, mas não recomendamos, porque você pode estragar a lente da sua câmera, tá? Então nunca limpe por dentro aqui da lente, é só por fora mesmo, para manter a limpeza, tá? Ó, não sei se dá para ver no vídeo, mas aqui está uma marronzinha, tá? Estava bem sujinho. E o que que a gente faz também? Após limpar, né, porque a câmera vai estar úmida, você vem com a sua flanela fofinha e seca, e dá uma passada aqui para não deixar nada molhado. A próxima dica é, na hora de você armazenar a sua câmera, sempre retire as pilhas. Por quê? Elas podem, né, ficar descarregando, porque querendo ou não, elas vão estar ali, talvez, consumindo um pouco de energia. Ou elas podem também decidir, do nada, explodir ali, soltar o líquido que tem nelas. Então, para prevenir, para a gente não perder a nossa linda câmera, retire as pilhas, tá? Sempre que você não for usar mais, retire as pilhas, tá? E guarde ela em local seco e fora do sol, tá? De calor, essas coisas. Essa câmera aqui, ela tem que ser guardada num lugar sem umidade e sem calor. E já aproveitando que eu estou falando de armazenamento, você vai guardar a sua câmera com a case bonitinho, sem a pilha. E se você puder também, né, para não ter contato com a poeira, compre uma caixa daquelas transparentes mesmo, para você colocar as suas câmeras. Porque ali ela não vai ter contato com umidade, com calor e nem com a poeira, que querendo ou não, ela é muito fininha e pode entrar na nossa câmera, né? Pode dar ali algum dano. E a gente não quer isso, não é mesmo? E guarde a sua câmera, tá? Num armário, né? Que a gente tem um armário nosso aqui que não pega sol, não pega calor, né? É seco, é tudo certinho. E é isso. Esse foi um vídeo mais rápido, né? Mas eu queria trazer essas dicas para vocês, porque é importante, é um vídeo útil, né? Muitas pessoas têm ainda dúvida de onde armazenar, o que fazer, o que não fazer, né? Então, essas são as principais dicas de armazenamento. Se você ficou com alguma dúvida ainda, comenta aqui embaixo, que a gente vai também trazer a resposta para você, tá? E se eu esqueci algum detalhe também, comenta aqui. Vão participar desse vídeo com a gente, porque a gente gosta de trazer conteúdos informativos para vocês, tá? Já dá um like aqui, não esquece. Se inscreva no canal, nos siga lá no Instagram, é ei.retro. E até o próximo vídeo. Tchau!